Salve galera do YouTube, no vídeo de hoje estamos aqui para chegar nos 91 mil troféus, né? Há um tempo atrás eu fiz o vídeo dos 90 mil e hoje vamos chegar aqui nos 91, então estamos jogando aqui no Futebrau com o Leon, né? Tá dando muito certo, com a hipercada que tá muito quebrada Então é isso, no top global aqui estamos no top 14 já, já conseguimos passar um grande nome que é o Ekwak ali, ó Estamos aqui agora passando o núcleo e em seguida vamos estar avançando no top, então é isso, bora lá puxar a partida quando começar eu volto com vocês. Bora lá, primeira partida começando, aqui eu tava de Leon, né? Tava jogando de Leon, tô narrando aqui por cima, né? Porque na hora eu tava em live, então não dava pra narrar Mas eu tô gravando e trazendo a narração por cima aqui pra vocês, pra não ficar sem, né? Então é isso, bora lá, tava contra um Stu, os outros eu não vi ainda Tava recuado aí, pegando minha super mesmo assim, né? Tava contra o Stu, um Colt e o outro nada ainda de aparecer na tela aí Vamos lá, nossa computava ali forte, tava com boi e low, né? Então tava muito forte Era um boi ou outro, já consegui pegar ali minha super no Stu e matar, né? Então já avancei, vou matar esse Colt aí, beleza? Eu consegui fazer duas kills e tô quase com hipercarga Aqui eu acho que vou ficar invisível pra mim lá, é isso mesmo, fica invisível pra mim ir lá, é isso mesmo Fica invisível pra vida, e ainda vou fazer pressão aqui agora, ó, assim, pra matar o Colt de novo Já tô de hipercarga com 30 segundos de jogo Aqui eu já fiz tudo que eu queria Aqui já vai sair gol bem provável E eu ainda tenho ulti, vixi, o que foi aquilo ali, ó? Beleza, saiu gol ainda Tranquilo Aqui eu tenho super hipercarga ainda pra Toramai ainda Bora usar aqui já, ó Vou ficar invisível e quando grudar no cara que eu usei hipercarga pra não gastar, né? Fica invisível, grudei, usei Vou matar o Colt também, se pá Já passaram a bola pra mim aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer gol aqui, não sei Só finalizar esse bull aqui, ó Tirei o totem do Stur, matamos o bull E eu acho que é só entrar no gol aí, não tem erro E, beleza Primeira partilha foi bem tranquila Mais fácil da minha vida ainda aí, viu? Camão é 4, barra 0 e crack E, bora pra próxima E o Leon tá quase em 1.200 Beleza, mais uma começando Tava contra um Colt, uma Maze e um Low Aqui não tem segredo, é botar o totem recuado, né? E jogar até pegar super Jogar de longe até pegar super, né? Enquanto pegar super Mas começa a trabalhar Ó, tentei vazar aqui Já vou dar o bote no Colt, quer dizer Quase matei Acabei rushando demais e Torou eu, bichou Vim morrendo ali Mas eu acho que o time consegue segurar isso aí Bora avançando aqui já bem tranquilo Será que eu vou gastar outro guide aqui, ó? Gastei mesmo E aqui bora pegar na super O Leon, o Colt, usou a ult pra tirar o meu guide, né? Então acho que valeu a pena pra mim Porque não valeu a pena ele lutar pra tirar um guide, né? Mas ele já tá de hiper caga ali Conseguiu matar nosso bot também Porque eu acho que eu já vou ficar invisível, é isso mesmo Tentar vazar e matar alguém, ó Vou matar aqui o Colt Ih, já carregou outra super E vou usar de novo Se vai conseguir matar esse cara também Não sei se vai dar Não paralisou Mas ainda assim consegui matar, beleza? Agora a gente tem a hiper caga do Leon, né? Que é muito forte Então Só jogar com carinho aqui que dá pra fazer gol Os caras usaram ali a hiper caga do Colt Mas não foi muito forte Ele jogou muito mal E conseguimos eliminar ele na hiper caga Sem ele fazer quase nada A Mei também usou agora Pior do que o Colt De a bem que os caras jogaram muito mal aqui, galera Beleza? Nosso boi ainda conseguiu trazer ali aqui Na Maze Então tá suave E Pedi pro boi quebrar na cal nessa hora E chutei E é gol Tem as bombas, né? É só quebrar e chutar E bora pra próxima Não tem o que os caras fazer E aqui, beleza? Só segurar agora, né? Tem totem aqui recuado pra nós Também invisível Só esperar acabar Nossa, o lojou as oiper caga ali e matou a Maze Aqui eu acho que eu vou usar minha hiper também E andar reto, é isso mesmo E Aqui acabou mais uma Bem tranquilo E bora pra última do Leon, né? Que vai pegar 1.200 Eu tenho que trocar Sempre que pega 1.200 Bora lá Beleza? Agora estamos contra um Crow Um Colt E um RT E relaxa que isso aqui vai ser Estourado de linha Relaxa Mesma coisa de sempre Botou o totem recuado, né? Totemzinho recuado E vai trabalhando de longe aí Nosso bojo já atorou ali o Crow Agora nós podemos avançar um pouco mais, né? Porque estamos 3 contra 2 Vou pegar a parede dos caras aqui Tirando o coach lá É, os caras me dobrou demais Talvez eu avancei muito Ou Eu avancei muito Ou então Faltou o meu time avançar junto comigo Eu avancei sozinho E os caras me dobrou Mas não tem problema Bora avançando aqui já Acho que eu consegui matar esse RT Não sei Consigo E tô quase de super Então tá tranquilo Nosso botou em bomba Então como eu falei É só quebrar e chutar aqui Não tem como Dá errado Quebrou ali Chutei E Beleza O Crow ainda gasta o super em nós Então Tá valendo muito a pena Coloquei o Totem ali mais no meio agora Pra pegar em todo mundo, né? Só que o coach Tirou ali na super Nosso low Torou 2 ali E aqui eu acho que já foi, hein? O RT usou a 8 aqui meio bichada ainda E aqui é só tocar Que eu acho que vai acabar Vamos saber agora Chutei no cantinho O cara defendeu Mas a pressão ainda é nossa E eu acho que tá suave isso aqui, hein? Passar igual Só dar o bot em todo mundo ali E Beleza Acabou Conseguimos botar aqui Nosso linha 1200 Do Bocha, né? Esse mapa é muito bom E Beleza Agora bora pra próxima Que agora eu vou continuar De Nani, hein? Nanizinha também é muito forte nesse mapa Bora lá Começou aqui E saia de Snipe, tá bom? Os caras de Snipe Pra tentar ganhar Só que Bora ver o que vai acontecer Temos contra uma Bia Um Stu E uma Tara A Tara tá muito counter disso aí Porque tem as Tarinhas Pra tankar Tanto o low Tanto como a Nani E é só entrar reto Mas Aparentemente não foi bem utilizada Usou ali Já um GAD no meio ali A gente conseguiu tirar E recuar Aqui eu já carreguei minha cabeça Ainda tô torando de longe A Nani não é tão forte Quando fica assim no fechado, né? Mas no aberto é Usou a Tarinha ali Pra tankar minha cabeça Não tem muito o que eu fazer Mas não tem problema Bora trabalhando aqui, ó Dá pra dar uns tiros refinados aqui Com essa Nani Consegui ainda matar a Bia Mesmo de perto, né? Que é um pouco difícil Jogar assim Colado de Nani Mas Deu pra trazer aqui o Nabi ali E beleza Aqui nós vai avançando aqui Como a quem não quer nada Bora torando aos poucos Tentar matar aquela Tara ali Que tá no meio do nada Consegui me matar Beleza Aqui tem a cabeça Não sei se eu vou querer quebrar o gol Ou vou querer bater na Bia Aqui é DTP na Bia É muito melhor mesmo DTP na Bia Consegui matar E já praticamente Carreguei outra super Aqui já era pra sair gol Eu acho que não saiu Eu não sei como não saiu o gol Jogatina Mas Suave Aqui eu tenho outra cabeça Ainda pra trabalhar Não sei se eu vou quebrar o gol Se vou bater nos caras É, bater na Bia de novo E Até então suave O estuquei já 10 pra cima de mim Conseguiu, né? Porque o estuquei muito contra a Nani Ainda mais assim de perto Agora pra próxima E Agora bora voltando aqui De cabeça baixa Porque a gente morreu na pressão Aqui tá Eu tava Um pouco desanimado Nessa hora, né? Porque essa pressão inteira A gente não fez gol E os caras ainda estavam cautos Então Bem provável que ia bichar, né? Nosso Luanj usou E pra cagar ali no cara E quem morreu foi ele Então bichou mais ainda Aqui ficou 3x2 Consegui diminuir a Bia Aí deu pra defender E Beleza, mano Aqui eu tô atirando na Tara Ali de longe mesmo, ó Só os refinadosinho Com Com minha Nani Consegui tirar a Tarinha E Consegui matar ali a Tara, beleza? Agora aqui é a avança da nossa Tô meando aqui a Bia aos poucos Toma Bichou Não acertei Desvia aqui do guard dela E Tava uma pressão dos Tua ali Os Tua dos caras Tavam segurando 2 Consegui dar uma lapada na Bia Outra lapada da peste Ela ficou bem meada E recuou Aqui eu avancei pra pegar a pressão Sozinho mesmo Já que o time tá rabichado Na base ali Avancei pra pegar a pressão Aqui eu acho que eu vou matar a Bia Consegui eliminar a Bia E aqui é só tocar pra mim Que é gol Mas ainda erraram o passo E o Futo conseguiu defender E aqui nós votamos sim Pra tentar matar os caras De longe mesmo Tô parando a cura da Tara ali Ó Se pra conseguir matar a Tara Não sei Aí dei um completão Consegui matar agora E Sobrou o 2x1 contra o Tua É só entrar no gol E Conseguimos ganhar Esse aqui eu tive que jogar demais Pra ganhar viu Esse aqui foi duro Deixa eu ver como é que ficou Aí ficamos 7 barra 2 Crack Obviamente né E Foi difícil Então Conseguimos ganhar aí E bora pra próxima Beleza Começamos mais um Aqui eu troquei por roubo Porque O Light pegou o low dele 35 lá E teve que sair Então entrou agora o RDZ aí E Vai estar ajudando nós aqui no roubo Que a Nando também é muito boa aqui né Então É isso Bora lá O negócio aqui da Nando é só Jogar no range Contra a Piper E quando pegar minha cabeça Eu vou lá e dou TP Consegui dar um completão na Piper dos caras ali Não matou não sei porquê Eu acho que ela tá com escudo né Mas Agora não teve escapatória Consegui me matar E Bora avançar por dano agora né A Nando dá muito dano no cofre Então Se conseguir é perfeito A Piper conseguimos acertar ali E deu um teleguiado Então bichou Mas Nossa Piper conseguiu eliminar ela ali E agora Ficou bom né Bora usar a cabeça aqui avançar A Piper vai vir aqui Eu vou dar TP nela Que é muito bom esse TP Só que eu errei todos os tiros Nossa senhora Isso aí foi feio hein Nem lembrava disso aí não Errei todos os tiros ali Joguei bizarro Mas Nossa Piper tá torando ali Beleza Consegui matar os dois E aqui eu vou avançando Mancinha pra dar meu dano Ó Nossa Piper morreu ali Mas não tem problema Vou tentar segurar aqui a lateral Pra Dominar a lateral E fazer dano né Tem que matar esse goate aí Se matar esse goate é muito forte Ó 2000 de vida Beleza Consegui acertar o completo E agora eu tô arrochado E vou fazer muito dano Beleza Tem cabeça ainda Pra usar se quiser Não vou usar É que eu poderia usar a cabeça Da TP no goate né Mas É Eu acho que eu vou fazer isso agora Usei a cabeça da TP no goate E bichou de novo Esse meu TP tá bichando Porque Infelizmente eu não tenho O ping necessário Moro no Nordeste Então Não tenho zero ping Pra dar TP de nano Só conseguir acertar o primeiro né Os outros tem que mirar Bora lá Deu um completo no goate ali Uma lapada completa E agora bora pro cofre Aqui é só bater a cabeça no cofre né Que tá meado E Acabou Mas é uma partida tranquila E Bora pra próxima Que esse aqui tá Uma uva Bora lá Mais uma começando Estamos contra um 8-bit Um Colt E uma Charlie O compito dos caras Não tá tão forte Por causa da Charlie né A Charlie não é tão boa aqui Eu acho Porque Ela não é boa de longe A Charlie não é muito boa de longe né E também não dá dano no cofre Então Eu acho que não é boa aqui Mas Talvez seja E agora Bora dobrar ali o 8-bit Eu consegui me matar E agora é só avançar pro dano O Coatezinho dos caras Tá querendo falgar aqui ó Tem que tomar cuidado Porque esse Coate se grudar Dá muito dano Conseguindo Tô conseguindo desviar aqui né Ele avançou ali ó Acho que eu vou dar TP dele Não sei Não Dei TP lá em cima Pra fazer dano Beleza Nossa mano Tem umas motos passando aqui Fazendo um barulho da peste Moto nojenta hein Ó o barulho feio Dessa moto aí Essa aí deve estar explodindo E beleza Passou a moto Bora lá Botar pra partida aqui Charlie dos caras Tá descendo reto O Coate também Ajuda Meu Deus do céu Acabei morrendo aqui Mas sobrou nossa Piper E ela conseguiu trazer Essa aqui aí no Coate Que foi muito interessante hein Acho que se ela não mata Esse Coate aí Podia bichar E beleza 30% do nosso cofre Os caras tá com 9 Então vou só usar a cabeça E passar lá né Não podia dar TP perto da Charlie Porque ela é imutada no casulo Então Fui lá pro outro lado da ITP Mas Nosso Coate já levou antes disso Então Beleza Partilha tranquila Não joguei também essa né Mas o time conseguiu trazer pra nós aí Então Tá suave Bora lá pra próxima Que tá bom demais E agora Eu acho que é a última Pros 91 mil hein Cadê É isso mesmo A última pros 91 mil Então Bora lá A gente caiu aí contra um Bo Uma Coate E uma Piper Bora ver se a gente conseguiu Se sair bem Ou se bichou Pelos meus cálculos A gente Saiu bem hein Bora ver como é que foi aí A PIP dos caras tá ali Bem mansinha Jogando no range Consegui estourar ela ali já Nossa PIP Ainda ajudou Beleza Levei um Um tapa dela ali Que doeu E ela usou Teleguiado Então Bichou Ela me deu um tiro Teleguiado já mata né Mas eu consegui eliminar ela também Então tá suave Eu faço a troca de kill aí E nosso time tá trocando dano ali ó Beleza Ó Dei um completo nela agora Acho que consegui finalizar Consegui E agora bora pro dano Que é só correr pro braço hein Ou não Cadê? Ajuda Boca quer me matar aqui Mas não conseguiu Ainda saiu com 1 de vida E 10% no cofre Aqui é só finalizar A coleta já digestiu A PIP também E Beleza Finalmente aí conseguimos Finalizar 91 mil Lembrando que tô subindo muito rápido Tô subindo tipo 800 troféus por dia Então Eu acho que amanhã já sai 92 Depois 93 Então Se inscreve aí Pra não perder os próximos Que Aqui a gente tá trabalhando demais Relaxa que aí A gente vai conseguir trazer aí Os vídeos pra vocês Todos os dias Tá lá 91 troféu Perfil tá lindo demais Vamos ver como é que a gente Fica aqui também no top né Ficamos aí top 14 Global E no Brasil Continua top 3 Então Se você abrir seu top aí Agora mesmo Já deve ter subido bastante Então Se quiser acompanhar pelo jogo Também dá né Mas Eu vou estar postando aqui Todos os dias as partidas né E As metas pra vocês Então É isso Esse foi o vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos Tamo junto Olha esse esbralo aqui bonito Tamo junto Comenta aí o que achou Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Até o próximo